Entre copos e copos Negra lembrança me traz tua mentira Eu bebo agora um copo de dor Trago pena em minha alma Já não posso viver Traíste a quem te amava Por isso tens que sofrer Queira Deus que te pague Com a mesma traição Assim verás como é triste Bombar de um coração Pra seguir os teus passos Deixei o meu lar Deixei pai e mãe chorando por mim Me entreguei aos teus falsos carinhos Sem perceber que seria meu fim Trago pena em minha alma Já não posso viver Traíste a quem te amava Por isso tens que sofrer Queira Deus que te pague Com a mesma traição Com a mesma traição Assim verás como é triste Zombar de um coração Zombar de um coração Com a mesma traição Com a mesma traição Com a mesma traição